Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então hoje eu trago pra vocês vários aplicativos pra você sair do tédio. Então se você já tá de férias ou ainda vai entrar em férias e você sabe que sempre que tá de férias vai ter um dia que você vai ficar super entediado. Que pode ter a internet mais rápida do mundo, só tem o que for nas suas mãos, mas não vai ser o bastante pra você porque você vai continuar entediado. Eu pelo menos sou desse jeito, tem vezes que eu faço tudo, mas ao mesmo tempo eu não faço nada e continuo entediada. Então esse vídeo vai servir pra você. Então começando com a parte de jogos, eu gosto muito do Family Guy. Então o primeiro jogo basicamente é, você tem uma cidadezinha, ou no caso uma cidadezona, depende do nível que você tá. E aí você constrói casas, constrói indústrias, lojas, enfim. E tem também a parte de completar as missões, que fica aqui ó, nesse negocinho de folhinha. Então aí tem várias missões pra você estar completando. E enfim gente, é isso. Eu gosto porque eu gosto de ficar construindo casas, construindo ambientes assim, eu adoro. Enfim gente, baixinho no celular de vocês, tem pra Android e iOS. Esse jogo é muito massa. O próximo jogo chama Exario, ele é parente do Agario, se é que vocês lembram. Ele é parente do Agario, basicamente aqui na telinha você coloca o seu nome e você vai juntando essas coisinhas verdes aqui. E aí gente, o intuito desse jogo na verdade é você completar o mapa com os seus negocinhos. Então por exemplo, esse cara aqui tá invadindo, morrendo. E aí às vezes aparece esse negocinho verde aqui, que ele te dá velocidade. E também às vezes as pessoas aqui invadem o seu espaço, aí você tem que matar essas pessoas. Aqui ó, vou matar esse. Tosse. Ai, vou morrer, morri. É basicamente a mesma coisa do Agario e... Só muda que esse aqui não é pra comer bolinhas, né? Você constrói o seu próprio espaço e você tem que completar o mapa. Aí vem essas pessoas aqui, ó, irreverentes, tentar comer o meu espaço. Vou comer o espaço dele também. O próximo aplicativo é o nosso querido Candy Crush. Eu assumo que eu não gostava muito de Candy Crush, porque eu não gosto muito de jogos difíceis. Creio que todo mundo já conheça esse jogo, mas pra quem não conhece, basicamente você tem que juntar ali os docinhos. E aí eles formam uma bomba de explosão, que você consegue pontos e vai passando de level. E cada vez mais vai ficando mais difícil. Nossa, se liga só, hein? É tão satisfatório quando você consegue fazer um brigadeiro, aí você junta com outro poderzinho. Que aí todos os doces ficam igual aquele poderzinho que você juntou com o brigadeiro e faz... Tá, tá, tá. Nível concluído. E o nosso último aplicativo na parte de jogos é um que chama Zombie Evolution. Esse jogo parece ser bem bobo, mas é muito legal. Então, basicamente, tem essas caixinhas aqui, você abre elas e tem vários monstrinhos dentro. E aí, quando você junta um no outro, ele vai formando outro monstro. E aí ele vai evoluindo. E aí, olha só que louco. Wait, wait. E aí, aqui nessa bolinha tem outros mundos. Então, tem a Terra, tem outros planetas. E aí, ó, quando você vai no outro mundo, tem mais animais pra você evoluir. E aí você vai juntando os monstrinhos e vai evoluindo até que você chega na parte ali suprema, que você ganha um Deus. E o legal também é que você recebe dinheiro muito fácil e você pode comprar os bichinhos, ó. E você pode também mudar a cor dos monstrinhos, colocar chapéu, colocar roupinha, decorar eles. Agora, indo pros aplicativos em geral, não são jogos, são outros aplicativos. Temos aqui o primeiro aplicativo que se chama Boo. Esse aplicativo é um aplicativo mais de foto, mais de entretenimento. Então, aqui no meio, onde tem uma carinha, são os efeitos que tem no aplicativo. Então, aqui, ó, são vários efeitos e vários moldes, né, que você pode estar escolhendo. E aí, tem tanto pra você colocar no seu rosto e brincar, tipo os filtros do Snapchat e Instagram, quanto também tem os filtros que você pode colocar no rosto de outras pessoas. Por exemplo, tem esse aqui de gato. E o que eu mais gosto é esse daqui, ó, que é de você colocar no seu rosto. Eu acho muito legal. Outro aplicativo que eu também gosto bastante é o Top Buzz, que basicamente é uma revista online, ou um jornal online. Então, esse aplicativo, se vocês gostam de notícias e de se manter atualizados sobre o que está ocorrendo no mundo aí, mostra também fofocas de artistas. Então, aí, vocês podem também estar escolhendo se vocês querem assistir vídeos sobre as notícias, se vocês querem ver gifs, tem a parte de humor, esporte, enfim, você escolhe qual área que você quer saber das notícias. O próximo é o queridinho de todos. Todo mundo já conhece esse aplicativo, que é o Pinterest, que você consegue salvar fotos, buscar inspirações para fotos ou para looks. Você pode, sei lá, pesquisar fotos de animazinhos, fotos bem fofas e de alta qualidade. Não é igual o Google Imagens, que você procura imagens no Google e te dá aquelas fotos bem zoadas. Não acontece isso. No Pinterest, ele só te dá fotos de alta qualidade. Mostra também quais são as tendências no Pinterest, que as pessoas mais pesquisam ou baseado no que você mais pesquisa. Eu, por exemplo, só pesquiso coisas de Natal, looks, decoração. E o penúltimo aplicativo que eu gosto sempre de indicar para vocês é o Google Earth. O Google Earth. Então, aqui temos o nosso mundinho querido, nosso planeta Terra. Então, aí, conforme a gente vai dando zoom, vai aparecendo os países, os continentes e enfim. E aqui eu gosto sempre de pesquisar lugares. Então, tá aqui o que eu sempre pesquiso, que é o Central Park de Nova York ou a Times Square. Eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, todos vocês sabem, e por Nova York principalmente. Então, eu gosto sempre de estar indo lá e fuxicando como que está a cidade. Então, aí, ele nos dá uma noção 3D de como que é a cidade de cima. Você também pode entrar dentro da cidade e andar por ela. Você pode ver, tipo, cada prédio, cada casa, cada tudo. E aí, tem essa pessoinha aqui. Você pega ela e coloca em cima do lugar que você quer ir. E olha só, tcharam! Você está no lugar dos seus sonhos. Eu sempre, sempre, sempre quis ir em Nova York. Olha só, eu caí bem no meio da pista de patinação. E, finalmente, o último aplicativo que eu tenho pra indicar pra vocês é o aplicativo pra baixar músicas e vídeos. Esse foi o único aplicativo que eu gostei, que eu me dei bem, que eu consigo ouvir músicas e assistir vídeos. E o melhor de tudo, eu não paguei por ele. Então, ele chama Tabid. E logo, quando você abre, ele cai nessa parte aqui, que ele te dá as 100 músicas mais procuradas, né? Ou mais tocadas no mundo. E aqui na setinha preta, você escolhe a música que você quer. Então, aí, ele te dá aqui todas as músicas do seu artista. Você vem nessa setinha aqui de mais. E você pode, eu aconselho, que você salve, né? É, em offline, né? Essa primeira opção aqui, offline to playlist. E aí, você salva ela, que você pode ouvir suas músicas offline depois. Então, também fica como uma dica pra aplicativo pra ouvir música. Caso vocês que tenham iPhone e não conhecem nenhum aplicativo, sem que ele seja pago, tá aqui uma dica pra vocês também. Então, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, gostaram das dicas, gostaram dos aplicativos, não se esqueça de deixar o like aqui pra mim. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. E me deixem também sugestões de vídeos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!